Boa noite, ou quer dizer, ótima madrugada. Estou aqui esta madrugada de hoje para deixar um versículo da Palavra de Deus para todos vocês que se levantaram para orar e aqueles que não estão orando. É em Efésios capítulo 4, verso 27, que fala Não deslugar ao diabo, que nós não viemos dar lugar ao diabo em nossa vida e sim buscar a presença do Espírito Santo constantemente, porque é isso que Deus quer de nós. O inimigo está ao redor de cada um para que venha nos destruir. Mas se nós buscarmos o Espírito Santo na nossa vida, orar, junjoar a Palavra, nós só temos que nos fortalecer na presença de Deus. Que esta madrugada nós viemos nos afirmar na presença de Deus cada dia mais buscar interceder por aqueles que estão distante, afastados dos caminhos do Senhor, aqueles que nunca conheceram a Palavra, que não têm conhecimento da Palavra de Deus, e por até aqueles mesmos que estão na igreja, mas estão frios espiritualmente, que muitas das vezes dão lugar ao inimigo em suas vidas. Somos falhos, pecadores, mas Deus está todo o tempo nos perdoando e nos ajudando. Que nós viemos confessar tudo para Deus e não deixar que o inimigo tome conta dos vossos pensamentos. Porque depois que vem o pensamento, desce ao coração e aí ele faz uma destruição. Mas que nós venhamos buscar as coisas do alto e colocar tudo nas mãos do Senhor, confiar em Deus. Porque sem Jesus não somos nada, não somos ninguém. Amém? Amém? Amém?